Ok. Olá a todos, sou o António Raminos, estou aqui com o Sousa e estamos aqui para entrevistar as estrelas de uma grande série da Netflix, essa série que tem sido um grande sucesso. Marco Paulo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo. Então, você é Marco Paulo? Não, não, é o Marco Paulo. É o Marco Paulo, um grande cantor portuguesa. Não, 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 é o real hair. É o seu rique ou o real hair? É o seu rique. Estamos falando sobre o show, mano? Sim, estamos falando sobre o show. Então você é Marco Paulo no show, é isso uma série de histórias? Sim, sim, temos esse show que nos deu muitos livros e nós também temos muitos conselhos, mongolian conselhos, então a base da história é tudo... Então você não está batendo, batendo, certo? Estou batendo? Estou batendo. Estou batendo. Porque se isso é histórico, você sabe que as pessoas naquela época não batem. Não batem. Não batem. Não batem. Não batem. Não, não. Estou batendo. Estou batendo. Já. Talvez. Ok. Talvez, tal vez, se Christian Baleミ planeja fazendo isso. Ah, ok, na cena. Eu vou Gram fine. E Certo? Eu vou limpar. Eu estava 물ando eu. Para os seus padrões. csel,Palais, qual está a sua pergunta nasenario? Eu playa aphação. Apera uma? Apera. Ok. Você vai ficar ambos na série? Nós somos ambos na série. Não, não, você vai ter sexo? Não, não, não vamos ter sexo. E na série? In ou fora da série? Não. Você é Marco Polo. Então, na série, você gostou desse? Você gostou desse? Esse é Marco Polo, o real Marco Polo? Nós mostramos o jovem Marco Polo. Não, não, esse é o jovem Marco Polo. Não, não, não. Eu vou ser assim. Talvez... Marco Polo viajou durante um tempo para vender produtos. Isso é verdade, certo? Você acha que ele... Ele foi sucesso, sucesso? Ele foi sucesso? Ele foi sucesso? Travendo ao mundo? O que você quer dizer? Banging mulheres. Isso é por isso que ele viajou, certo? Para conhecer mulheres. Talvez ele seja sobre um filme. Talvez ele seja sobre um filme. Nós estamos falando sobre o italiano. Em medieval era, um viajou. Um viajou. Um viajou. Um homem viajou o mundo para não as mulheres. Um homem viajou. Um homem viajou. Um homem viajou. Um homemL 없ificado? Não é uma arreana. Hum. Não é uma arreana. Um homem viajou oamam. En missionária. É isso. Com себя! Você deve dizer que você esteve em Portugal. Você quer que eu me lhe? Sim. Porque cada repórter portuguesa pergunta sobre... Portugal. Sim. E as pessoas... Ok? Vamos fazer isso novamente. Não importa. Vamos fazer isso? Você pergunta. Ok. Michel, você esteve em Portugal? Claro. Você gostou de Portugal? Sim. O que você acha sobre a Meixoeira? Fantástico. Fantástico. Você gosta de ir a Meixoeira cada ano? Talvez não cada ano, mas é interessante. Sim. Obrigado. Ok. Obrigado. Então... Obrigado. Eu acho que... Eu te sei que vocês estão, galera. Eu te sei que... Eu te sei que... Eu te sei. Oh, oh, oi, ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai, eles iria! Ele vai! Ele vai! F***ing unrespectful, people.